A CIDADE NO BRASIL 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 Nanda Mukunda Shama Guvinda Leva Ki Nandana Gopala Nanda Lala Hai Nanda Lala Nanda Lala Hai Gopala Dhaniwaad Hare Krishna Riddhi, very good, very nice. Ok? Ok, so which chapter is your 4th chapter? Ok, 4th chapter is, yes. Ok, so how many people have joined? 24, very good. Ok, next, other people have joined in the group. Ok, so now we need to help them. We need to help them to help them. Who has done? Who has done? Hand raise? Rishadam, who has done? And I have also shared. Who has also shared? I have also shared with them. I have not been able to help them. I have never been able to help them. So I have already done this. I have not been able to help them. Okay, so here I have been able to help them. Kare Krishna Meenamra Kare Krishna Mataji Kare Krishna Você não está hoje Hoje é a sua primeira vez A segunda vez A segunda vez A segunda vez Ok 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 Então agora Você tem toda a dia E amanhã A segunda vez A segunda vez Muito bem Agora você pode compartilhar Se você não conseguiu Ok E eu todos A segunda vez 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 se você quiser se você quiser se você quiser e-mail ou se você quiser se você quiser se você quiser quando está se você quiser não para em bala 34 ok hoje você está 4 start 3 chapters já 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 se lir e tem que os grandes recompensas rir e só eles estão aqui com a grande recompensas rir é isso é lhe aquecer, você tem que aprender a ler os caper que o que aprender a pedir que aprender. agora é a volta de 4 então nós começamos a dar um o 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 Ok, very good. Riyanshu. Mata-ji, isso é o que vai ser feliz. Ok, very good. chato chato hanen ana na yo a 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 b í y ska a 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 b e a a a a b a a b a a y youtube a b I o a lik a a kristina v aguiluri zoti b a a a a a a b e a que be o g a a a qui a a a a que se de uma hora de vergonha e para você já está para acabar com a questão de o problema já é o que eu não o e a a Jotinha. Problems Bih é a life me part 99. Problems to you who I said. Life night for a principio BHAG ONE TITO BAUT THOSE. Pourquoi BHAG ONE TITO UNCO THO AISHOARAM. DDS MEña DOME TO MAST MAZE KI E MASTHAGE. NAI BHGWAN KHO BHAG ONE COMPROBLEMS TH 왜 sim você viu isso é verdade Deus também tem muitos problemas em sua vida sim muito bom eles vão se rir e fazer os problemas de rir e que eles conseguem eram eles tinham problemas que eles conseguem eles eles conseguem ter afir em nós temos que algo do nosso caso há muito tempo para nós mesmo queROally tais que é o nosso caso é que, o meu trabalho é oque não é isso aí é isso aí é isso aí eu vou ver aqui é isso aí é eu 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 é um dia se para morpang e e a 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 como ver vocês podem ver se vocês são se você não tem um pouco depois de tudo isso o que eu estou a falar então você não tem que você que você disse que você não tem que você se precisar do que você ou seja ou seja você vai ou seja que isso é que isso é krishna que isso é 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 they will smile and I and do the problems by smiling I do not that but God will help all I like this yes hey now I'm gonna have a new one and has two 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 three é um eu 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 está aí e aí a bota o bhajwan kambi mar sakti é kia o 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 em que eles não podem comer porque eles não podem comer e que nós somos humanos 70 80 90 100 120 anos de vida por um dia nós moramos o que ela é a atingir a atingir a de que a hisoria a o o a o o o o o o o o o mas grisna-se em que o que eu estou dizendo como eu estou dizendo hoje eu estou dizendo eu vou me dizer alguns anos então quando eu estou em 80 e 70 e 90 anos eu vou fazer isso eu vou e eu vou dizer que eu estou dizendo não eu vou fazer isso então eu vou ter muito tempo e hoje você está vendo como você está vendo você está me perguntando e você está me perguntando Jitim de fazer isso Você vai fazer isso O que é que Deus Ele vai viver assim Ele não é que eles eram pequenos Ou não é que eles eram mais velhos Ou não é que eles vão ser Se ele se ele não tem Ele tem o seu nome Como que ele se tornou Ele se tornou E ele se tornou eu não tenho yoko quando ele viveu ele está assim assim está tudo bem ok eles do seu corpo e do seu corpo não tem eles do seu corpo e do seu corpo mas o nosso corpo é do nosso corpo então quando nós moramos já queceram em juga com ele antes de comer mas quem é queceram em comer um um ��حão quantos os um 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 de serra e-mail do article like eu 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 o 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 first eyes first concern eyes second nose third tongue fourth skin okay note start doing fifth ears eyes nose ears tongue and skin okay chat box eyes nose ears tongue and skin ठीक है यह हमारे five senses है तो यह five senses हमारे control में होने चाहिए देखो आके आप जब भी कुछ देखते हो फोन पे देखते हो टीवी पे देखते हो या बहार देखते हो अपने में फ्रेंड्स को देखते हो कुछ भी अगर आप देखते हो तो हमने जो भी हम देख रहे हमने अच्छा देखना चाहिए नोस आप कुछ smell करते हो कुछ भी अगरचीज को आप अच्छा कुछ smell करो तीक है ना कुछ गंदा सा smell नहीं करना eu home da no am o o not na no o oh isso não eu gosto de ouvir minha música então eu vou ouvir isso não ouvir 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 você sabe em dois dias você gosta de comer muitas vezes vamos com comida por que camessa 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 e tem com 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 tchau com é 서 é aqui é importante se ap sauque o ap de bebida aigre em como eu mais or no ele ele então se ele ele eu ele ele a gente já quebra a gente fala queской que é a que alto como como é destinooucha Oh do DPS set não precisa comer muito bem não precisa comer um homem não precisa comer o chameleira a gente não precisa comer 1 também não precisa comer dheira-dheira não precisa de uma forma não precisa mas não precisa comer não precisa comer que nós precisamos de comer quando nós fazemos com Krishna Bhakti Trinavrat, Havadana, quando você está pequena e quando você está pequena, quando você está pequena, estava um Havadana, o nome da Raksas, Krishna Ji, ele estava criando, ele estava criando, ele estava falando que eu estou com 2 minutos, eu estou aqui e depois o que aconteceu? o 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 chuteiro o chuteiro o chuteiro o chuteiro Quem é a hand-draça? Shubra. Hare Krishna Mata Ji. Yes, Hare Krishna. Unnke janma ke kuch saal baar nimai ke liye pavitra brahman gaade ko pari karni ka samayi a gaya tha. Yes. To dhekho, ah, nimai ji ka janam to ho chuka hai aur janam ki kuch saal baat kya hota hai na ki joh brahman hootay hai, joh pandit hootay hai, joh brahman hootay hai. Unnke ghar mein aap logon ne dhekha hooga, chat box mein batana ki, ah, joh aap kabhi agar pandit ji agar aapke ghar aate ya, kabhi aap mandin mein jatate ho, to onke gale mein e kisab white dhaga hootay hai, dhekho. Usko, ase dhaga hootay hai, unnke se, ah, kandhe se leke se niche tuk na, isa gold. Hena dhaga hootay hai na. Voh dhaga, ah, eh, kuch saal baat na, pinaaya jata hai, janayu, yes, yes, he manchu correct, usko janayu bholta hai, ah, hap gunpati pitaate hai na, to gunpati ko bhi pinaate hai, hum, janayu, hai na, yaad hooga, apko, janayu, yes, perfect. To, woh janayu, joh hootay na, ah, to brahman, ah, joh brahman hootay hai, unnka, jo, agar koji bachya unnke ghar mein hootay na, to kuch saal baat na, unnke ghar mein, hoon janayu, 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 jatai, jab, jaisa, thoda, bachya agar, badao, jatai, usko janayu, janayu, jatai, chik hai, tanishi and aradhya, first tanishi will read, then aradhya, you can read, okay ma'am, ma'am, first I can read, ach, aradhya, yes ma'am, ah, sure, read, ni ma'am ke dhaga, samaroh ke afsar par, jatrath, mishra, mishra, nne apne dhosto ko amantrit kiya, ah, joh, bahut khushi, se pahunche, aur unnki, sahayata ke liye, vibitra, kartavya ka palan kiya, hmm, very good, tu dhekho, ni ma'i ka dhaga samaroh tha, to phir, jab dhaga samaroh hoota hai, to brahwan logoo ke, joh, pariwaar walay hoote hai, joh, unnke relatives hoote hai, wohh sab aate hai, thikhe friends aate hai, sab aate hai, aur unko, sab ko invite kiya jata hai, aur joh, bahut khushi se vaha pe aai hai, aur madad kar rahe hai, jaganat mishra ji ki, aur joh wife hai, unki madad kar rahe hai, dhekho, joh ladies hai, woh khana banane mein, mala, bana, ah, matlab, pone mein help kar rahe hai, baakki loog bhi help kar rahe hai, haan laaga mala lagane mein hai na, isse prakaar se, aapke ghar mein bhi ko'i program hoota hai, to aapke relatives aate hai na, aapke mammi ki help karthay hai, papakki help karthay hai hai, hai na, yes, Thaneshi brah, brah, ramarohan na, vedic mantrou, aur bhajanoh ka jab kiya, yes very good so phil brahmano nae kya kya vedic mantriu aur bhajno ka job start kya shaina sachi devi ka ghar o 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